Olá, pessoal! Olha só, gente! Alô! Estou numa cidade aqui linda, que eu sempre gosto de mostrar para vocês. Olha, gente, nós estamos na primavera e aqui está a cidade querida do meu coração. Esquistina! Uau! Está a primavera. Daqui a pouco as flores estão florescendo, a neve vai estar desmanchando. Olha só! Aquela fábrica ali, aquele hotel ali, ele é um hotel, sabe? O Hotel Bolinda, ali era uma fábrica da Volvo. E a famosa Clostensirca. Clostensirca significa catedral. E essa aqui, olha, gente, essa estátua aqui, significa mão de Deus. Tá? Se chama Gürshund. E essa água aí se chama Esquistina Oan, que é o rio de Esquistina. É um lago, né? Algo assim. Então, tá bom, gente. Fica na paz do senhor. E quem tem vontade de conhecer a Esquistina, olha, fica mais ou menos, acho que é oito maio. Não sei, nem como é que é quilômetros. É uma hora de Estocolmo de carro, tá bom? Não, de carro é um pouquinho mais longe, porque tem que dar a volta. Mas de trem é uma hora. Eu recomendo essa cidade, tá? Um beijo. Fica na paz do senhor. Bye! Hej då!